Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Quanto tempo não sai o Defoca Responde, né? Faz tempo. Eu peguei as perguntas da nossa aba da comunidade, do meu Instagram e do nosso grupo no Facebook. Antes de tudo, eu queria agradecer a todos que fazem parte de 200 mil inscritos. É mais que a fila do INSS. É mais que a fila do banco. É mais que a fila da comida. E é mais que a fila do banheiro químico do dia de festa. Que nojo! Muito obrigado! Muitas pessoas também me perguntaram se eu tinha uma caixa postal. Queria mandar uma carta, queria mandar um desenho, queria mandar uma lembrança. Agora nós temos! A caixa postal vai estar na descrição do vídeo e no comentário fixado também. Tá bom. E tudo que vocês me enviar na caixa postal vai aparecer aqui no canal. Alô! E sem mais delongas, banco vídeo! Fala, Jorginho! Tomar uma hoje? Baldizinho hoje? Fica me mandando mensagem pra mim beber não. Manda mensagem pra arrumar um emprego pra mim. Fala aí, Jorginho! Arrumei um emprego pra tu ir pra tua esposa. Eu, hein? Minha esposa tava perto. Aonde? Fala comigo onde é a boa. Tamo junto, neguinho. Desmonetização pergunta. De Foca mora em qual estado, país ou cidade? Amazonas, Brasil, Manaus? Oh, pátria amada, idolatrada, salve, salve. Que merda, hein? Quantos anos você tem? Tô novão ainda. Trinta e oito. Nossa senhora! Por que escolheu o nome De Foca para seu canal? E o outro aqui me perguntou a mesma coisa. Tome leite. Leite! Como eu já disse em vídeos anteriores. Não sei. Veio na cabeça, eu coloquei. Robson Pereira perguntou. De Foca, você parou de falar sobre pastores porque você não estava suportando mais? Naquela época que eu já sentia que aquela temática não era o que eu queria pro canal, veio também as ameaças de processo judicial. Aí só juntou o útil ao necessário. Para! Eu vou meter processo. Gato Amigo pergunta. Você já tinha pensado em outros nomes pro canal antes do De Foca? Já! Antes do canal De Foca, eu já tive outros canais. Mas todo canal que eu criava, o YouTube deletava. Alvarenga Kleber pergunta. Um medo. Antes eu tinha medo de não conseguir conquistar os meus objetivos. Eu tinha muito medo de falhar. Tinha muito medo de embarcar em alguma coisa e não conseguir concluir. Não conseguir realizar. Mas com o tempo eu entendi que todos os desafios que chegam na tua vida é a prova de que você tem que melhorar a todo instante. Que você tem que evoluir. Que você tem que sair da mesmice. Da rotina. E aí esse medo passou. A Denilson perguntou. Nescao Todd? Todd, daquele bem escuro. Leia Underline BGES pergunta. D, você está seguindo firme na academia? Tô. Postei até no Instagram perda de peso. Ajuda o maluco que tá doente! Joelma Carvalho 2021 pergunta. Boa noite. Gostaria de saber por que você foi morar no norte. Tenha uma ótima noite. Boa noite. Antes de vir pra cá, não tava conseguindo emprego em lugar nenhum onde eu morava. Lá no interior do Rio de Janeiro. E eu tava passando muita necessidade. O bicho tava pegando. E aí meu pai veio com a proposta de poder morar com ele aqui no Amazonas. E aí eu vim pra cá. Blá, 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 blá. Pergunta. Qual o seu nome? Meu nome é Douglas. Carlos Eduardo. Luma vim e pergunta. Defoca? Você já tomou o Guaraná Jesus? Eu ainda não tomei, mas sou doido pra tomar. Que delícia! Maria A. Pergunta. Defoca se você encontrasse uma lâmpada mágica e poderia fazer três desejos. Mas tudo que desejasse, seu melhor amigo iria ganhar em dobro. O que você desejaria? Por favor, me escolhe. Meu nome é Gabi. Gente, curte aí, por favor. Hum. Agora complicou, hein? Complicou. Daiane Silva Oficial pergunta. Como você se sente em saber o quanto o seu canal está crescendo? Pra mim, uma realização muito grande. Eu lembro que no começo do canal eu fazia os vídeos e eu ficava feliz com 10, 15, 20 pessoas me assistindo. E ter o retorno positivo, o carinho de vocês nos comentários, nas redes sociais, me incentiva a fazer mais e mais. Com certeza. Liliane Fernanda pergunta. Defoca, você tem trauma de alguma coisa? Davi Seixeto pergunta. Qual a sua meta para 2020? A minha meta para 2020 é um pouquinho ambiciosa. Eu quero conseguir gravar vídeos de noite e fazer lives com vocês. Evandro Del Grande pergunta. Defoca, você já caiu no manto? Não. Li Barros pergunta. Feijão em cima do arroz ou arroz em cima do feijão? Hein? Hein? Arroz em cima do feijão. Rodrigo Souza pergunta. Defoca, para você, qual a maior desgraça que aconteceu na sua vida? Não vale dizer casamento. Porque isso todos sabem. Não fala isso, homem. Casamento é uma bênção. Inclusive, eu queria muito que minha esposa participasse do vídeo de hoje, mas ela fez uma cirurgia muito séria e está em processo de recuperação. Mas respondendo a tua pergunta, a maior desgraça da minha vida foi a perda do meu pai. Eu era muito ligado ao meu pai. E ele morreu ajudando o próximo, que era o que ele fazia sem medir esforço. Eu fiz até um vídeo de Dia dos Pais em homenagem a ele. Bolacha ou biscoito? Ô gente, é biscoito. Ô gente, é bolacha. Cristina Souza pergunta. Felizmente, pessoas evangélicas, eu sou evangélica, acha que cristãos não devem ser comediantes. Não penso assim. Você sofre algum tipo de repreensão por causa disso? Não. Cronosuite pergunta. Você tem um gato? Não. Free Fire Jogo de Corno pergunta. Onde fica a rua Tchurus Bangos, Tchurus Bagos? Eu tenho uma pessoa perfeita para responder essa pergunta. Ô meu amigo, eu estou perdido aqui, mano. Você sabe onde é a rua Tchurus Bangos, Tchurus Bagos? Eu tenho uma pessoa perfeita para responder essa pergunta. Lucas Gabriel 83 comenta. De Foca, te amo. Morena Barcelos pergunta. De Foca, você tem filhos? Tenho sim. Tenho uma filha linda. Bom galera, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Fui. Cara, foi só começar a gravar. Não quero. Naquela época que eu já sentia que aquela não era temática que eu queria ir para o canal. Porca aí! Nossa, o escureceu? Que desgraça!